A sol Vem dizer pra mim Que você sabe a pão Como posso sorrir Se você me fechará Quando o verão passou por mim Joguei no ar Esfriei o sol Eu deixei queimar O meu coração Eu fiquei tão mal Tão só com a sol e dor Mas o inverno vai passar Esse dia vai chegar E você vai voltar Pra mim Eu sei